Música Garsoft na área e agora eu quero saber de você, né, que gosta de diversão, gosta de games? Cardozinho na área, com um game imperdível essa semana, fala aí Cardozinho. A gente vai apresentar aí o Astelland Angel. Confira aí. Uma bela mulher dirige um carro altamente armado para aniquilar mutantes no deserto. Em o Astelland Angel, você controla um carro equipado com duas metalhadoras giratórias, capaz de destruir outros veículos com poucos tiros. Depois da terceira guerra mundial, o mundo virou um caos. Quem não possui armas está fadado a se tornar escravo. Um verdadeiro anjo existe neste mundo abandonado. Ela impede ataques de gangues escravagistas e mata mutantes sedentos por sangue. Em o Astelland Angel, a terceira guerra mundial já aconteceu e destruiu o mundo quase por completo. Quem morreu durante o conflito teve sorte, pois agora o mundo foi transformado em um grande deserto radioativo, capaz de transformar os poucos sobreviventes em mutantes incapazes de raciocinar, totalmente movidos pelos impulsos carnais. Neste jogo, você encarna uma bela mulher que deseja vingança. Dirija seu carro pelo que sobrou dos Estados Unidos, destruindo gangues escravagistas, militares renegados e mutantes. Fazendo isso, você salva cidades inteiras de serem capturadas e terem seus cidadãos transformados em escravos. O game é indie porque foi desenvolvido num estilo similar ao de jogos arcade antigos. Nele, você deve destruir várias ondas de inimigos, dando principal atenção aos comboios de caminhões escravagistas. O game conta com um total de 24 fases, as quais acontecem em seis cenários diferentes dos Estados Unidos. As missões existentes são bastante variadas, podendo envolver escoltas, defesas de cidades ou ataques massivos contra bases inimigas. A cada três fases, você tem um chefe para derrotar. Este apresenta especificidades para ser derrotado, como o uso de uma arma especial para abrir sua defesa. Dependendo da sua habilidade no volante, há quatro níveis de dificuldade para você escolher. Cada um apresente inimigos com poder de fogo melhorado e em maior quantidade. Conforme você os derrota, eles liberam power-ups que aumentam sua defesa, recuperam energia do carro e equipam armas mais poderosas, capazes de um poder de destruição enorme. Além disso, há também armas especiais disponíveis, como bombas nucleares e minas terrestres. Os comandos são simples, as teclas W, A, S e D movimentam. A tecla E é a mira automática, somente utilizada na dificuldade fácil. A tecla R faz o veículo capotado ficar em pé. A tecla P pausa o jogo. O clique esquerdo do mouse é a arma principal. E o clique direito é a arma especial. E por último, a roda do mouse seleciona a arma especial. Os gráficos de Wasterland Angel são muito bonitos. Sua resolução é excelente e os efeitos de sombra são impressionantes. Além disso, a quantidade de suas texturas é ótima e promete não desagradar nenhum usuário. Afinal, hoje em dia o gráfico é o item mais importante para os jogadores. Entretanto, a câmera do jogo é fixa e você não pode aproximá-la nem afastá-la como quiser. Algo que certamente poderia ser diferente. Outro problema são os limites apresentados pelo cenário, pois frequentemente atrapalham o jogador. Ao tocá-los, você simplesmente dá meia volta. A jogabilidade apresenta comandos muito precisos e que não atrasam na resposta. Todavia, os inimigos sempre batem contra o seu veículo, fazendo você capotar facilmente e perder o controle. E ainda, apesar de ser possível girar o carro com certa facilidade, durante o combate isso se torna muito complicado e você dificilmente consegue controlar os ataques inimigos às cidades, mesmo no modo mais fácil. Valeu pelo game de hoje, Anderson. E se você quiser outras dicas, como essa, também saber mais sobre tecnologia e informática de maneira rápida e fácil, é só seguir a gente no Twitter. Anota aí o endereço. É arroba hardsoft na TV. Vai lá e segue a gente, tá bom, pessoal? E agora, vamos para uma breve pausa. Daqui a pouquinho, tem mais Hardsoft aqui na sua TV. Não tem maisfur E aí E aí E aí